Fala pessoal, bom dia, bom dia. Agora 3h27 da manhã, vamos lá em Governador Celso Ramos, lá no CD do Mercado Livre. Vamos lá fazer um descarregamento, carreguei ontem o material. Não tô com muita coisa, mas também já é uma carguinha boa também. Quero chegar lá no primeiro horário, entregar nota e tentar descarregar no primeiro horário. A menina, ela marcou pra mim, conseguiu o primeiro horário só às 9h, mas ela não tinha me dito isso quando ela agendou comigo. Nós acertamos no primeiro horário, mas ela disse, aí depois que eu peguei na mão, lave o papel, na folha. Tava lá 9h, 9h15, eu assim, olha só, tu colocaste pras 9h15, mas combinamos 6h, ela, ah Hermínio, eu esqueci de te avisar, eu não consegui marcar as 6h. Mas vai lá, porque geralmente quem chega primeiro lá descarrega, tá, não sei o que, o meu funcionário quando vai lá, tá, não sei o que. Não, tranquilo. Mas se realmente eu não conseguir descarregar as 6h da manhã, porque eu descarrego nas 6h, eu estaria aqui umas 9h, entendeu? O dia é tudo pra trabalhar, se eu descarregar umas 9h e pouco, eu vou chegar aqui perto do meio-dia, perdi amanhã. Então assim, vamos combinar assim então, né, o acordado não sai caro. Se eu descarregar até as 6h, tranquilo. Se eu não descarregar, descarregar as 9h, tu me faz, vamos melhorar esse preço aí, tu vai, a gente vai reajustar esse valor aí. Porque aí eu tinha uma agenda já, pra 9h aqui em Tubarão e tal. Aí eu assim, não, tranquilo, pode, se não der, tu, a gente reajusta. Então, fechou. Ah, não dá pra ver nada aqui. Tô falando aqui, mas não tô nem olhando, beleza? Então, vamos que vamos então, vamos ver o que vai dar, se eu vou conseguir descarregar as 6h mesmo, se não vai ser as 9h. Se vai manter o preço, ou se eu vou ter que reajustar. Mas, eu quero que dê as 6h, mesmo com reajuste, eu prefiro que dê as 6h. Porque eu tenho uma agenda aqui de manhã, que eu queria fazer de manhã ainda, não pra tarde, entendeu? E pra mim, seria melhor eu conseguir fazer essa no valor acordado, chegar aqui e tal, fazer essa aqui de braço do norte. Fica com a parte da tarde livre pra mais coisas. Vimos aqui, pessoal, passando pela ponte de laguna, canal de laranjeiras. É, milagre, a ponte não tá rosa, em casa do outubro rosa. Aqui na manhã do gato, choveu, choveu ontem à tarde, choveu hoje. Chuvinha aí pra dar uma refrescadinha. E vamos lá. A maioria já conhece já que é a ponte da laguna, né? Mas pra quem não conhece, tá aí. Pontezinha de laguna. Transitozinho nesse horário é bom pra caramba, cara. Ah, madrugada pra rodar é o melhor horário. Se o cara tiver descansado, a viagem rende pra caramba. Agora pra tomar um cafezinho aqui. Tomar não, é pegar só um cafezinho e tomando. É uma paradinha tradicional, caminhão usado aí, ó. Tem que tomar café, uns param pra dormir. Daqui a pouco começam a chegar também os carros. Tipo ambulância, né? Não é ambulância, né? Tipo essas vans que levam passageiros pra... No hospital, né? Fazer exame, na capital, aquele negócio todo. Carro de secretaria de saúde. Vamos lá tomar um cafezinho então e comer uma rosquinha. Esse aqui é meu trampo. Esse aqui é meu subemprego, cara. Não tem a rosquinha? Puta, né? Ah, pegar um pastelzinho de você aqui mesmo. Botei na cabeça pra ele comer um docinho e vou comer um docinho. Porra, não tem a... Aí depois recoma que ele emagrece. Xô, rapaziada. Cafezinho, pastelzinho, carinho aqui, mas é bom, cara. Esse aqui é bom, é tradicional, não adianta. Eu paro aqui sempre aqui pra vir trabalhar, pra ir alguém quando eu vou pra Floripa. Eu sempre paro aqui porque é um cafezinho bom. Já dá uma animada também, dá uma acordada legal. Então é isso aí, rapaziada. Estamos chegando aqui no CD do Mercado Vive, aqui em Governador Celso Ramos. Já tinha um tempinho que eu não vinha pra cá já. Sei lá, uns três meses, mais. O cliente me deu um pé na bunda. Ai, o cliente me deu um pé na bunda. Essa é a história desse cliente aqui, porque eu fazia pra ele. Cada 20 dias, um mês eu vinha aqui trazer as compras, né? As cargas dele. E aí o que deu é que o cliente comprou um carro, tinha um funcionário lá que tava meio ocioso e coisarada e mandou eu ir embora. Assim, diz que ele me mandou embora. Ele me dispensou, né? Cada cliente que te deixa é uma demissão, né? Aí, pô, fiquei chateado, né? Um clientezinho bom, uma operaçãozinha legal, pagar a vista, pagar no Pix. Mas fazer o quê, né? Trabalhar pra colocar outros no lugar. Aí, semana passada, me ligou. O carro deu um problema com um funcionário, não sei o que. Se eu queria voltar a fazer, pelo menos essa aqui, né? Não falou nada de voltar com a demanda, né? Sim, claro, não tem problema nenhum, faço. Tô disponível, tenho uma agenda, daquele jeito de sempre, né? Só que, mediante, é claro, o pagamento não vai ser o mesmo que tu me pagar, que a gente ia o acerto, né? Que antes era o acerto, era de cliente com demanda, de cliente de carteira, que a gente chama, né? Cliente com uma frequência, né? Caminhão bonito aí, ó. Agora, tu vai ser um cliente esporádico. Não, mas aqui, quem sabe a gente vai voltar, vai ter outras, não. Então, primeiro me paga. Essa que é de cliente esporádico. Depois, a gente vai melhorando conforme a demanda, entendeu? Ah, vamos supor, vou dar um exemplo. Se é R$1.200 pra um cliente, pra um cliente esporádico, Ah, é R$1.000, um frete pra cliente de cada... Então, faz R$1.000, então, porque... Faz R$1.000, então, que eu vou... Vai ter mais, não sei o que, não. Então, me paga R$1.200. Na próxima, eu te faço a R$800, entendeu? Aí fica R$2.000. Tomar primeiro pra me pagar, porque aí, se tu não tiver demanda, pronto. Já pagou o certo. Filman assim, porque tá cheio de vigilantes, já vi. Vai que eles não gostam de eu estar com o celular na mão, entendeu? Ficar filmando e tal, proibido. Então, tipo assim. Eles começam a pegar nota só às 6 horas da manhã, assim. É, rapaziada, molhou pra mim, só às 9 horas mesmo. Fiquei pra ela me encaixar ali e tal. Não, não, agora mudou, é só às 9, então... Vou pro carro agora, 10 para aí, 6. Vou tirar um cochilo, 9 horas eu volto ali, paciência, vou reajustar o preço, né? Umas 8 horas eu já vou mandar um atis pra menina lá que me contratou, entendeu? Aí, essa que eu tinha que fazer de manhã, não vou conseguir fazer. E aí, farei na parte da tarde, tá certo? Então, vamos lá ir no carro tirar um cochilo, então. Então, agora não tem jeito, 6 horas, só às 9 horas. Ah, dormindo no sono, fazer o quê, né? Ficar de boinha, tá friozinho, tá até de cobertorzinho aqui, ó. Vou ficar de boa a pena, porque aí eu queria já, porra... 9 horas é a hora que eu ia estar em Tubarão, entendeu? Agora eu vou chegar em Tubarão umas 11 horas, 11 e meia. Menos mal que essa entrega. O que eu ia fazer agora de manhã, eu consigo fazer a tarde. Só que aí a tarde eu ia estar vindo pra pegar mais coisa caso aparecesse, né? Mas, enfim, vou aumentar um pouquinho aqui o valor desse frete aqui também, já é. E daqui a pouco tô em casa. Vem, mas, gente, vamos que vamos aí. Bora. 2 horas depois... Galera, bom dia. 5 para as 9. Mais uma tentativa agora. 9 e 15 a minha agenda. Mas, ver se vocês vão deixar eu entrar aí no Vucas de Caminho aqui no Mercado Livre aqui, ó. Vai entrar, meu Deus do céu. Vamos aí, vamos lá ver o que vai dar aí. Fechou, pessoal? Posso acessar? Agora é 9 e 10. Vou entrar. E vai chegar um SMS pra mim, dizendo lá dentro qual é a doca que eu vou acessar. Beleza? O problema agora é essa muvuca aí pra chegar aqui. De manhã, quando eu chego às 6 horas, é uma maravilha, cara. Não tem nada disso aí. É bem tranquilo. Minha van tá lá no cantinho, lá do banheiro lá daqui, Mercedes, ó. Vamos pegar ela. Então tá, entramos, adentramos aqui. Já recebi já um SMS e dirige-se à doca 28. Então tá suave. Caminhãozada chegando. Agora tá fervendo, cara. Uma vez descarregada, eu ia agora na doca 28. Tá meio embaçada aqui. Vou passar aqui um papelzinho aqui na lente. Cheguei uma doca 28. Um monte de funcionário fazendo grito de guerra e coisa arada. Seguranças tudo bravo, cara de bravo, dando ordem pro pessoal. Porque eles usam coturno. E quem usa coturno aqui, na teoria, tem mais autoridade. O cara usa coturno, é importante. Usa coturno aqui no Mercado Livre. De grito de guerra, de grito de guerra. Vamos ver ali como é que é. Fechou, pessoal. Já terminamos já. Não posso filmar lá dentro, né? Deus o livre se eles pegam filmando ali dentro alguma coisa. Dá uma carcada aí. Eu posso até ser bloqueado de trabalhar aqui, né? É a última coisa que eu quero é ser bloqueado, né? Se eu esboquei a minha placa ou meu CPF, já viu, né? Então, é bom respeitar. Normas são normas, é bom respeitar. Aqui tá mais tranquilo, não tá mostrando nada. Então, a gente vai. Eu vou sair na portaria e vamos finalizar o papo aí sobre esse trampo aqui em especial do Mercado Livre, tá? Finalizamos. Saindo. Saímos do cativeiro. Agora eu vou fazer um stories aqui na frente do meu Instagram. Pra quem vive perguntando pra mim. Ai, como é que eu consigo cliente? Vai lá no meu Instagram. Bota a Sabex. Vai ver a minha foto lá. Era logo da minha empresa. Puta, eu queria gravar aí, filho. Pode ir. Eu quero gravar aí. Vai na foto da minha empresa que tu vai ver lá como é que eu gravo meus stories. E como é que eu consigo boa parte dos meus clientes. Pessoal, acho que eu invento a roda. Acho que é. Eu vou vender algum curso mirabolante ensinando como é que consegue cliente. Pera aí que vocês já vão ver já. Tem aqui mais um pessoalzinho conversando ali. Tô nem aí pra eles. Vou meter a minha história aqui na frente. Tchau, obrigado. Aí, pessoal. O seguinte, cara. Tava ali e saí finalizinho Mercado Livre a Compo. Graças a Deus. Já recebi o Pix. Cobrei um valor a mais. Já fez o Pix em cima desse valor também. E a parte boa que eu consegui é esse frete de manhã que eu ia fazer agora. Essa hora já era pra eu estar em Tubarão já a caminho de fazer esse frete. Pôde colocar pra tarde. Não era tão urgente. Só que eu não vou ter mais um horário disponível pra mais uma entrega caso apareça. Mas, enfim. Esse empilho aqui que eu ganhei a mais é a minha gasolina. É o meu tísel aqui dessa viagem. O que eu ia falar pra vocês, cara. O Mercado Livre dá uns gatilhos quando eu vejo aquilo ali. Galera chegando de ônibus, catraca, crachá que não abre, tem que chamar o fiscal. Aí vem lá o vigilante de coturno, que ele é brabo, ele é autoridade, ele tem coturno. Aí vai lá, não dá certo, tem que entregar outro. Dá uma revistada, vê se não tem nada pra ver se tá batendo alguma coisa e tal. Enfim, ônibus chegando, ônibus saindo, uma galera chegando ali tudo pra fazer entrevista, cabelinho empolado, né? Eu vi agora na estourada de nove horas pra fazer entrevista, né? E esperando chegar ali a chamarem pra essa entrevista. Rodinha de pião pra cá, rodinha de pião pra lá. Pião chegando, pião saindo, pião batendo cartão. Os que tão chegando meio sério, meio cabisbaixo. Os que tão saindo tudo brincando, fazendo piada, mais um dia de serviço. Então essas coisinhas de empresa, de gatilho, de pião, que me passam aqueles gatilhos de quando eu trabalhava, né? O que é normal. Mas brincadeiras à parte, tudo que a gente brinca de subemprego, fava, compartilha, né? E falo as verdades também. Muita família abençoada por aqui, Bavi, cara. Imagina, desde a pessoa que vende, né? A fábrica que fabrica o produto. O vendedor que vende a sua mercadoria aí via online. O transporte até aqui, que é o meu caso. Pessoal, sei lá, dezenas, centenas de pessoas devem trabalhar naquilo, o galpão é gigante aquilo ali, né? Tem as empresas de segurança, de refeitório, movimento, as empresas que fazem uniforme, né? As empresas de limpeza, produtos de limpeza, pessoal de refeitório, comida, distribuição, as cozinheiras, né? Cara, é muito emprego que aquilo ali dá. Aquilo ali bota a comida na mesa de muita gente, mas de muita gente, muita gente. Ali que me atendeu agora, ali na DOCA, eu fui uma venezuelana. Olha só como tá transformando a vida de pessoas que tão, né? Que pra gente, às vezes pra gente, ou quem tá numa situação melhor, não é nada. Mas pra quem vem da Venezuela, cara, tá se sentindo em outro país. Que nem eu vejo aquelas canais de Cubana que tem aqui em Santa Catarina, que elas vão no mercado, elas ficam... Parece que elas estão nos Estados Unidos. Elas ficam maravilhadas com o mercado, com o atacadão, com o poder de compras, e poder morar no apartamento, poder ir na praia no final de semana, porque lá em Cuba é uma reserva, né? Quem não conhece é Luhu do Brasil. Luhu do Brasil, ela mora em Balneário Camboriú, que não pode ir nas praias dos Cubanos, só quem é turista e militares, e famílias de militares, né? Pessoal normal não pode, ela vai na praia, no Balneário, então... Então aquilo ali, cara, ajuda muita gente. Agora o senhor que me liberou agora, pegou meu documento pra me liberar na saída, era um senhorzinho, deve ter o quê? Uns 70 anos, um grisalho. Bem educado, bem conversador. Aparentemente com a saúde boa, tá lá. Não vou entrar no mérito se ele era pra estar lá, se ele era pra estar aposentado, se tá lá porque é necessidade e tal. Tá lá, tá trabalhando, tá feliz, tá útil. Tava conversando com outros, entendeu? Socializando. E aí não vou entrar no mérito, ah, era pra estar ali, pra estar em casa descansando, mas se tivesse em casa às vezes com depressão, porque não sei o quê, não se sente útil, né? Às vezes tá lá, tá feio. Eu vi que ele tá feio, aparentemente, cara. Então, eu, o Mercado Livre, tá botando comida na mesa de milhares de pessoas do Brasil, tô, inclusive na minha, porque esse frete que eu recebi agora é de uma operação que foi pro Mercado Livre. E eu sou muito grato, sou muito feliz. Claro, queria estar lá, trancado, trabalhando, não. Não sejamos hipócritas, né? Mas pra pessoas aqui, o de lá tá bom. É uma fase da vida, é um processo. Eu tive um processo na minha vida que eu trabalhei trancado em fábrica. Hoje, com a graça de Deus, não sou mais. Mas se algum dia, por qualquer motivo, eu precisar e o apelo for colocar comida na mesa dos meus filhos, imagina, volto que volto a correr pra uma fábrica aí qualquer. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Então, esse foi meu subemprego. Mercado Livre é subemprego? E aí, comenta. Claro que é, a gente sabe, né? A não ser que tu trabalhe no TI do Mercado Livre. Mas, bota a comida na mesa, é um trabalho honesto, é um trabalho digno, é um trabalho que tá transformando e que tá impondo crescimento, né, cara? Porque a compra online tá dominando, né? Gente, vou ficando por aqui. André Motoboy Relâmpago, meu parceiro, inclusive, aqui da região de Foripa. De olho adesivo, cara que faz todas as artes pra mim. Inclusive, aqui do canal As Thambneys, é o Johnny quem faz, tem isso no canal. Quer fazer uma Thambzinha baratinha? Cara, que atente geral aí, tá top nas Thambys. Johnny e o Jailson, meu contador, duro contabilidade, quer abrir uma transportadora do jeito certo, fazer tudo certinho, os Kinais, os MEI caminhoneiros, os MEI certificado digital, queres fazer declaração. Cara, eu só me preocupe daqui, na boa, dirigindo, mando tudo pro Jailson. Jailson, recebi um e-mail de não sei o que, manda pra mim. Falar tudo certinho, o que é, o que não é, o que é feito, o que é verdadeiro, o que é que eu vou pagar. Passa tudo pelo Jailson. Beleza, gente? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal